Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Hit Sports e no programa de hoje vamos falar da seleção brasileira. Mano Menezes convocou os jogadores para dois amistosos e Neymar não foi convocado. Vamos falar também da da vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro onde o Corinthians venceu o clássico contra o Santos e com o Neymar dentro de campo. São Paulo venceu, Palmeiras venceu, o clássico carioca terminou empatado entre Botafogo e Vasco da Gama. Muito boa noite Anderson Schen. Boa noite voltando telespectadores aqui do Hit Sports destacando os clássicos regionais dentro do campeonato brasileiro nessa quarta-feira noite jogos emocionantes né muitos gols fazia tempo que a gente não tinha uma rodada com clássicos e gols muitos gols né foi assim Goiânia no Rio na Baixada na partida principalmente na Vila Belmiro onde mesmo com o menino mimado o Corinthians com jogo a menos vai se consolidando na frente e deu um belo presente para o Ronaldo no dia do seu aniversário. O pessoal até esqueceu que o Ronaldo é jogador do Corinthians. Que fase está o Corinthians? Será que se ele voltar muda muita coisa? Quem que é o menino mimado? Não falo o nome dele. Só nos VTs que eu sou obrigado a falar que me façam escrito e eu sou obrigado. Mas aqui eu não falo não. É o menino mimado e o Mano Menezes daqui a pouco a gente vai falar melhor porque fez aquilo que a gente já falava. Na época com o Dorival tinha que pisar a fundo. Já pediu desculpas, está perdoado, mas vai ficar fora pelo menos três, quatro jogos. Não aguentou a diretoria. E eu falava que o Mano Menezes tem que puni-lo e não convocá-lo. Parabéns pro Mano Menezes. Tem que ver se ele não vai cair agora. Pois é. Recebendo novamente aqui nos estúdios do Heatsports. Daniel Japeaçu da revista Futebol. Obrigado Daniel pela presença novamente aqui no Heatsports. E já paralisando pela nova revista. Obrigado, Rogério. O número três já está aí. Nasceu já. Nasceu o número três. Obrigado a vocês pelo convite. Ao Shane e a você, Rogério. Tem o número três com o Zagalo na capa. Ficou bem bonito. E daqui a pouco o Anderson Shane vai abrir a capa porque não é só capa. Tem uma capa e tem uma capa com. A gente fez uma capa folder. É. Folder, né? Capa folder com três fotos do Zagalo. Ele ponta ainda, ponta direita, ponta esquerda, perdão. A do meio é ele técnico e aí ele com as duas taças, a taça Fifa e a taça Júli Zimê, que ele é um dos pouquíssimos que tem as duas, né? E aí daqui a pouco a gente mostra a revista completa. Vamos começar o programa falando da seleção brasileira. Mano Menezes convocou os jogadores para esse amistoso. Não tem ainda com quem que o Brasil vai jogar porque a CBF ainda não divulgou. Deve fazer uma semana de treinos no Japão, né? Contra o time do Verde Kawasaki. Se acontecer isso, pelo amor de Deus, né? Porque eu vou te falar uma coisa, a incompetência é melhor ver Luxemburgo e Brasil, Islândia e Brasil do que fazer joguinho treino, né? Para, né? Pois é, vamos aos convocados. Não, fazer o seguinte, em vez de falar dos convocados, vamos falar dos não convocados. Mano Menezes, ele, como a gente já disse aqui, ele não chamou o Neymar e na entrevista coletiva ele disse o porquê que não chamou o Neymar e também falou de um outro jogador que há muito tempo não é convocado, Ronaldinho Gaúcho. A volta de Neymar vai depender dele. Se falamos tudo o que falamos, espero mesmo que seja circunstancial a fase e que ele volte chamar atenção por aquilo que chamou atenção até bem pouco tempo. Seu grande futebol, seu talento, sua capacidade de decisão, tudo aquilo que eu trouxe à seleção pela primeira vez, para a seleção principal pela primeira vez comigo. A questão de Ronaldinho, tenho acompanhado tudo o que vocês têm acompanhado, tenho acompanhado os jogos na sua íntegra, o que dá uma ideia um pouco mais ampla daquilo tudo que pensamos. Eu acho que ele está entre os jogadores, certamente ele está entre os jogadores que têm capacidade de fazer parte da seleção brasileira. Vamos esperar que continue rendendo bem, como é a situação para todos os outros jogadores. Está aí então o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Pode já falar muito do Neymar, mas eu queria destacar uma outra coisa que está acontecendo na seleção brasileira na CBF. A gente está vendo um treinador em vários jogos do Campeonato Brasileiro. E não é só clássico. Ele vai ver o Guarani e o Atlético Paranaense, é de igual para igual. Quando ele não vai, ele põe o auxiliar para trabalhar, ele põe o pessoal para trabalhar. Há monitores da seleção brasileira nos jogos da Europa, o próprio Mano Menezes. Não precisa nem mandar a gente para lá, com a tecnologia, com tantas transmissões de campeonatos hoje. Você tem uma ideia mais ampla do que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil, na volta. Pois é, e aí ele está acompanhando os jogos lá da Europa com os VTs. Ótimo isso. Quer dizer, os jogadores fora têm tanto chance, como isso daqui, de ser convocados para a seleção brasileira. Está acertando o Mano Menezes, né, Daniel? Com certeza, né, Rogério? Acho que é uma crítica que se faz da seleção brasileira, não é de hoje, né, que é muito estrangeiro na seleção. Então, eu até entendo essa predileção dele por acompanhar alguns jogos que, teoricamente, não são jogos que nem a gente acompanharia com tanta veemência, mas eu acho importante ele fazer isso, porque além do fato de que é necessário ter gente no Brasil para completar uma seleção, né, obviamente que esse pessoal não é titular, mas é muito importante você ter uma seleção e que você tenha gente capaz de entrar em campo a qualquer momento e rápido também, né, esteja a mão. E antes da gente falar dos convocados, vamos falar do Neymar. Bom, eu acho que o Mano Menezes acertou. Parabéns ao Mano Menezes e também acho muito legal ele estar começando a olhar no Ronaldinho de uma outra maneira, já que ele está indo muito bem no Milan. O Ronaldinho se colocou à disposição já, né, tipo o Joel com a seleção brasileira, já se colocou à disposição antes do Mano, é claro que o Joel diretamente falava que estava pronto. Teve o castigo dele, teve o castigo dele que foi bem, o Dunga fez o certo, na minha opinião, não chamou, está certo, manteve aquele grupo coerente, de repente aparece o Ronaldinho na Copa, pô, não foi na Copa América, não veio vários jogos, não estava jogando nada, jogou do segundo semestre para frente, né, do ano passado. Mas mesmo assim, está legal. Está pronto para voltar? Então, paulatinamente. Dá para comparar, porque o Ronaldinho, a vida noturna dele, o que chega de informação é muito regrada, parece que melhorou. Coincidentemente ou não, o futebol dele também melhorou. Então, que sirva de exemplo para o Menino Mimar, que é bem mais novo. Quem que é mesmo o Menino Mimar? Não, o Menino Mimar, joga lá no Santos. Ontem jogou também, não fez diferença nenhuma, fez um golzinho lá e só. Sirva de exemplo para ele, a punição dele pode ser muito maior se ele não colocar a cabeça no lugar. Tem futebol de sobra, é craque na minha opinião, mas não tem história nenhuma na seleção brasileira. Você pode pegar qualquer jogador grosso da seleção brasileira, questionado, tem mais história do que ele. Então, tem uma história inteira para frente, aí vai dele, igual o Mano falou. Vai depender dele a volta para a seleção brasileira. Assim como a do Ronaldinho. Depende dele e eu acho que está muito próxima de voltar, para o Ronaldinho voltar. Daniel, o que você acha de tanto o Neymar como o Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que a impressão que eu tenho em relação ao Neymar é que depois dessas semanas todas passadas, desde que o clube inglês lá o Chelsea fez a proposta, acho que caiu uma ficha, sabe? Eu acho que ele queria ter ido. Acho que a permanência dele no Santos não fez bem para a cabeça dele. Mas a cabeça dele já não estava muito boa, porque é muito dinheiro para um garoto, é muito glamour, é muita mídia. Mas acho que ele devia ter ido. Eu realmente acho que ele devia ter ido. O Ronaldinho Gaúcho é um craque. Eu concordo com o Xênicas, é craque. Não estava jogando nada na Copa, não merecia ter ido, concordo plenamente. Mas se começou a jogar de novo, é peça fundamental. Tem que ficar de olho, é peça fundamental. Assim como o Adriano, não está jogando nada na Roma. Mas se de repente começar a jogar, ter uma sequência e também não tiver muitas festinhas noturnas, também merece. É um bom jogador. Tanto que o Flamengo hoje sente uma falta danada do Império do Amor. Teve uma frase de um jogador, não lembro quem que foi, que a gente viu agora no Twitter. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho. Não, será que ele disse isso mesmo? Porque a gente falou assim, não, ele não pode ter dito isso. Ele está superando o Jardel naquelas frases inesquecíveis de boleiro. Qual que é a frase, Bruno? Eu agora não vou lembrar, mas daqui a pouco você coloca aí no Twitter. Eu vou deixar aqui. E aí você, a gente fala para o telespectador. O jornalista do lance, o Rodrigo Vessoni, colocou no Twitter. Daniel Carvalho disse o seguinte, eu vou tentar lembrar aqui, de individualidade. Isso, isso. O segundo gol foi uma falha... Uma falha conjunta de... Não, uma falha individual de todo mundo. Foi uma falha individual de todo mundo. Ficou um pouco a relação. Não entendi, né? Falha individual. Ele foi iônico. Ele foi iônico. Se for, eu tenho um blog lá, eu tenho um link de frases inesquecíveis, eu sempre vou adicionando. Essa já vai... Essa vai ficar no top. Ah, vai ficar. Vai superar. Não sei se supera o Jardel, porque o Jardel realmente, ele tem frases... A gente pode até amanhã, eu não sei se eu vou conseguir agora, se eu conseguir eu falo algumas, mas são frases verídicas. Uma, eu estava presente quando o Amaral, meu conterrâneo lá de Capivari, ele falou, ele se confundiu com o dito popular, tem que tomar muito cuidado com o dito popular, e ele se confundiu, e ele falou, ele falou, eu estava nesse jogo, a esperança é a única que morre. É a única, é. É a única que morre, ele falou isso. A esperança é a única que morre. Então, não tem mais jeito. No caso do Atlético, você é... É, com certeza. O outro jogo, vitória, vence o Havaí por 2 a 0. De 0 segundos. O Havaí... Poupa o Atlético, né? O Havaí mais perto da área do rebaixamento, mas o Atlético, é, é bom para o Atlético porque não distancia o Havaí, né? Os dois jogos são fora de casa, são resultados comuns, os mandantes estão vencendo, mas para o Atlético está triste. Me passaram uma lista aqui, se der tempo hoje, algumas frases... Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro aqui, são mais de 10, eu vou pegar duas aqui para falar depois, porque tem que brincar, saber brincar, né? Não partir para a violência, suportar a brincadeira. O Corinthians caiu, o Atlético caiu, todo mundo brincava. E o esporte é esse, o dia a dia do trabalho na empresa, é ficar tirando sarro quando o outro time está por baixo. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Campeonato Brasileiro, vamos voltar ao assunto de seleção. Bom, a lista do Mano Menezes, goleiros, Victor do Grêmio, Jefferson do Botafogo e Neto do Atlético Paranaense. Os laterais, Daniel Alves do Barcelona, Mariano Fluminense, André Santos do Fenerbah e Adriano Correia do Barcelona. Zagueiros, Davi Luiz do Benfica, Alex do Chelsea, Thiago Silva do Milan e Heber do Atlético Mineiro. Do Heber, eu estava tentando encontrar, porque o Daniel estava na redação quando a gente falou assim, mas o Heber, o Heber não está no Atlético Mineiro? O Heber já foi convocado, se não me engano, quando estava no Grêmio. Aí ele foi para a Alemanha e voltou. É bom o jogador? É bom o jogador. É que a fase dele é complicada, até brincar, eu acho que o Heber foi convocado para dar alguma palestra, né? Como superar momentos difíceis, alguma coisa assim. Mas, pô, está começando agora o trabalho do Mano Menezes. Mas é um bom zagueiro. A gente está brincando aqui, é um bom zagueiro, está dando chance. Daqui a pouco você vai falar do técnico, da coordenação, da base da seleção brasileira. Acho que o Mano já está preparando mais ou menos isso. Porque a gente pega o terceiro goleiro, é o Neto do Atlético Paranaense. Não vai jogar. Vai só sentir o grupo como foi o Renan do Havaí. Então, acho que o Mano já está preparando o terreno para alguns jogadores na Sub-20. Sub-20 tem o Mundial, tem o Sul-Americano, perdão, no Peru, ano que vem. Os dois primeiros estão garantidos nas Olimpíadas. Então, é uma questão fundamental ficar entre os dois primeiros colocados para ir para a Olimpíada. Porque senão não tem medalha de ouro. Que é aquela história, desde pequenininho que você ouve a obra... É igual a história do estádio do Corinthians agora não, né? Mas, Libertadores do Corinthians e medalha de ouro da seleção brasileira olímpica. Ninguém viu ainda. Não, o estádio também ninguém viu. Não, não, está perto, está perto. Mandaram outra maquete aqui. Ah, é? Deixa para a semana que vem, senão eu vou me alongar muito. Mas, então, o Hever era essa brincadeira que eu estava falando, mas merece. Mariano também foi justa, com vocação, está jogando bem no Fluminense. O Elias, que todo mundo esperava antes. Pois é, deixa eu só terminar aqui. Volantes. Lucas do Liverpool, Ramires do Chelsea, Sandro do Tottenham e Elias do Corinthians. Meias, Carlos Eduardo do Rubem Kazan, Felipe Coutinho do Inter de Milão, Wesley do Werder Bremer, Juliano Internacional, Alexandre Pato do Milan, Robinho Milan, André do Dinamo de Kiev e o Nilmar do Vila Real. Eu destacaria o quê? O Jefferson no Botafogo, eu acho um bom goleiro, segundo a convocação do Mano. Destacaria o Hever? Não, estou brincando. O Elias, claro, está tendo um bom campeonato brasileiro. E também os dois ex-santistas, tanto o Wesley, hoje no Werder Bremer, e o André, que também foi convocado novamente, está no Dinamo de Kiev. E você, o que você acha da... Além desse que você falou, Rogério, acho que o Nilmar, o Nilmar está jogando muita bola no Vila Real, fez dois gols no final de semana, é um jogador que eu confio, eu gosto dele como atacante. Eu fico com a dúvida do Pato, o Pato é um cara muito instável, ele joga muito, de repente faz dois gols, faz um golaço, aí passa três, quatro semanas meio ausente em campo. Ele teve uma porta da Copa. Exato, pois é. Uma porta da Copa por essa instabilidade não foi. O Nilmar entrou e ele não, ele não chegou depois. E eu tenho muita confiança nesse garoto que era do Vasco, Felipe Coutinho, que o Vasco inclusive está sentindo muita falta dele, de vez em passagem. Imagina, você não está sofrendo, você não está sofrendo. Eu gosto dele. O Felipe Coutinho, que em breve deve voltar, é um bom nome ali para a seleção brasileira no meio de campo. Vamos continuar falando de seleção brasileira, mas após o intervalo. Rapidinho, não sai daí. Rapidinho, não sai daí.